Aêêê! Paz, paz, paz Paz, paz, paz Paz, paz, paz Esqueceu composta Paz, paz, paz Paz, bate, paz Paz, v 데aí Paz que o del해요 Paz se não vai tar, par a Sílvia Paz se não vai Paz se noca É família, porèce! É isso aí! Olha aí, olha aí, olha aí! Olha aí! Como assim? Olha aí! Matheus, eu vou lá pra mim Estrada, 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 estrada Estrada, estrada. Tira, trabalhando contra o cheiro só, não é tão bom Estrada, 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 estrada Pegando contra o cheiro só, não é tão bom Estrada, estrada, estrada